Uma família de ourinhos está mudando a rotina de um bairro da cidade com gravações de um longa-metragem de muita ação e suspense. Nós vamos voltar ao nosso estúdio em Marília com Gabriela Cardoso para saber mais detalhes dessa produção independente, Gabriela. Pois é, Juliana, a ideia surgiu de uma brincadeira que acabou envolvendo profissionais e amadores apaixonados por cinema. O filme O Indulto deve ficar pronto no fim do ano e marca a realização de um sonho de um pai e dois irmãos. Uma expressão típica dos sets de Hollywood. Atenção! Ok? Gravando! Ourinhos está a 9.500 quilômetros de distância da terra do cinema, mas isso não impede esse pessoal de se arriscar pelos caminhos da sétima arte. Todo o aparato faz parte da produção do longa-metragem O Indulto, um suspense que conta a história de um crime a ser solucionado. Todas as cenas foram rodadas em Ourinhos. Ideia dos irmãos Samuel e Robson com o incentivo do pai deles, o seu José. Começou de uma brincadeira. Nós compramos uma câmera. Eu sou professor da faculdade, então eu ia gravar aulas motivacionais. Então daí partiu e falei, ô pai, dá uma corridinha. Eu vou filmar para testar a câmera. E meu pai correu, eu coloquei em slow, em câmera lenta. Eu falei, nossa, parece ser ano de filme. Vamos fazer alguma coisa voltada aos cinemas? Estamos indo no apoio para eles. A família inteira fazendo arte. É isso aí, a família inteira. A cidade inteira. De uma hora para a outra, esta rua de um bairro residencial se transformou em set de filmagem. Curioso, né? A gente não está acostumado com isso aqui. É super tranquilo. E eu fiquei sabendo que eles escolheram aqui por causa que o lugar é diferente, é bonito, né? Mas é bacana demais, muito diferente. Fiquei curioso para saber que filme que era e quando ia ser rodado para ver. É, você está agora curioso para assistir, né? Aham. A produção independente conta com um elenco bem conhecido. Você pode até não reconhecer aquele ator, mas com certeza já ouviu a voz dele. Loki, venha para o lado da força e seremos invencíveis, porque você é meu filho. Silvio Navas, além de ator, é responsável por dublar as vozes de personagens famosos da televisão e do cinema, como o vilão Darth Vader, de Guerra nas Estrelas. Talvez você não seja tão forte como o tenso de Jardim. E quem não se lembra de Munhá, vilão do desenho animado Thundercats? Antigos espíritos do mal. Transforme esta forma de KDK em Munhá. Que tem vida eterna. Silvio também dublou vários personagens de desenhos animados, como os Smurfs. Ei, Smurf depressa. Gargamel está chegando na aldeia. Impressionante. Ah, tá legal. Papai Smurf, você já apareceu. Vou dar um bim na cara dele. Eu acho melhor tu não fazer isso não, viu, vaidoso? Vai comprometer a vida do Papai Smurf. Fala um pouco do teu personagem pra gente. Bom, o meu personagem é a maldade da história. Eu sou o pior. Eu sou um juiz cafajeste, um juiz indigno, um salafrário. Tudo que você puder imaginar. É o ruim da história. Em algumas cenas de O Indulto, até os diretores e o seu José se arriscam como coadjuvantes. A equipe conta com vários atores amadores, além de outros apaixonados por cinema. O filme deve ficar pronto pra ser exibido no fim do ano. A produção é custeada pela própria família de cinéfilos. O orçamento pode não ser milionário, como os de Hollywood. Mas pra esse pessoal, o que importa é a realização de um sonho. É tudo verba nossa. É tudo do bolso nosso. A gente junta um pouquinho e faz... Realiza um sonho que a gente tem. Compra equipamento, convida os atores. Então a gente faz isso de coração mesmo. O rosto é desafiar o mundão, o de vida eterna! É, e o interior tem revelado cada vez mais talentos e produções de filmes, enquanto a criatividade.